O procurador-geral da República, Augusto Aras, abriu uma apuração preliminar sobre uma suposta mobilização de órgãos do governo federal para tentar anular investigações do caso das rachadinhas que envolve o senador Flávio Bolsonaro do Republicanos. Com base num pedido da deputada federal pelo PT, Natália Bonavides, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, cumpriu as regras da corte e determinou que a PGR avaliasse se há elementos para investigar o caso. Em agosto, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com advogados de Flávio Bolsonaro e convocou para o encontro o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o ministro Augusto Heleno, e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. O objetivo era identificar falhas na conduta da Receita Federal, mas eles não encontraram provas de qualquer irregularidade. A defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que procurou o presidente da República para noticiar o cometimento de um crime contra um integrante da sua família por órgãos públicos, e não para pedir auxílio de quem quer que fosse para determinado processo.